A categoria decidiu paralisar as atividades após ficar dois meses com salários atrasados Os vigilantes já estão no quarto dia em greve e o movimento segue por tempo indeterminado Além da falta de pagamento, os trabalhadores já estão há três meses sem receber o ticket de alimentação e vale-transporte Alguns estão com férias vencidas, que já voltaram, tiraram as férias, voltaram, estão com sete meses que já retornaram ao serviço Ainda não receberam e tem vigilante também que está com três meses, que já retornou e não recebeu as férias Fomos até a Universidade Federal do Maranhão constatar a realidade Logo na entrada podemos perceber que nenhum vigilante está no local Percorremos em alguns campos da instituição e apesar da movimentação dos universitários, nenhuma medida foi tomada Problema que deixa os universitários inseguros É difícil, né? A segurança aqui é muito precária, a gente fica até se vigiando um pouco com medo, é difícil Os profissionais que prestam serviço aqui na Universidade Federal do Maranhão já procuraram o Ministério Público do Trabalho Duas audiências foram realizadas Na primeira, nenhum representante da UFMA compareceu Já na segunda, um representante financeiro alegou que a universidade fez o pagamento de forma parcial Se nos próximos dias nenhuma medida for tomada, o sindicato afirma que a categoria vai realizar atos públicos Com o objetivo de chamar a atenção da UFMA e da empresa Potencial Os vigilantes não estão lá na UFMA prestando seu serviço Porque eles são pais de família, estão trabalhando de graça E nós estamos no pleno século XXI e o tempo de escravatura, eu creio que acabou Éちimo! E aí